Boa noite, queridos amigos. É uma grande alegria estar com vocês, embora seja de forma virtual. Como nós anunciamos, nós estamos iniciando esta live no Facebook, no Facebook da nossa Casa Espírita, Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, já que as nossas atividades estão suspensas por prazo determinado em razão dessa pandemia do coronavírus. Então nós estamos de forma a buscar contribuir com as nossas vibrações, convidando todos a nos acompanharem nesses momentos. Sempre, em todas as atividades espíritas, nós fazemos a nossa prece. Então nós queremos convidar você que nos acompanha a também unir os nossos pensamentos em prece. Nesse momento, para que possamos receber o amparo da espiritualidade, sintonizando os nossos pensamentos no bem. Com o nosso pensamento em Jesus, neste momento, rogamos, Senhor, nos ampare em mais esta oportunidade. Que os bons espíritos, mentores espirituais, estejam conosco, nos envolvendo a todos e em cada lugar em que estejamos fisicamente, nos unindo em pensamento. Possamos todos estar envolvidos espiritualmente, inspirados no bem, buscando o nosso progresso moral. Agradecemos a espiritualidade, em nome de Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos, embora não fisicamente. Que a paz de Jesus esteja com todos. Assim seja. Queridos amigos, como nós estamos ao vivo no Facebook, se você quiser entrar em contato conosco, você pode fazer o seu comentário na página da Cefif. Você que está acessando, basta você fazer o seu comentário e no transcorrer da nossa entrada ao vivo, nós podemos comentar ou eventualmente responder, caso você queira formular alguma dúvida, em relação especialmente ao texto que nós vamos abordar hoje, que é o texto Tuas Dificuldades, de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, do livro Coragem, que é exatamente o tema semanal das nossas palestras na nossa Casa Espírita. Embora estejamos com as atividades suspensas, nós continuamos utilizando, comentando esse mesmo tema. Antes de nós comentarmos o tema, eu gostaria de ler um comunicado da nossa Casa Espírita em relação a essa pandemia do coronavírus e as providências que nós, como Casa Espírita, tomamos. Isto também serve para as outras casas, que nós temos muitas casas que nós sabemos, em Sorocaba e eventualmente em outras cidades, e também atividades religiosas de forma geral, que estão suspendendo suas atividades por prazo indeterminado em relação, em função dessa pandemia. Nós estamos seguindo orientações das autoridades de saúde, do governo do estado, do Ministério da Saúde, as sugestões da própria Associação Médico-Espírita, que são os médicos que estão aí também nos ajudando a entender essa situação, e das organizações espíritas, como a UZI, de São Paulo, da Federação Espírita Brasileira, etc. Então, é uma decisão de suspender as atividades em razão de evitarmos contato físico próximo entre nós, nesse momento, evitando assim o contágio, eventualmente, de uns para com os outros, para essa enfermidade. Mas, espíritas que somos, sabemos que somos espíritos, acima de tudo. Então, vamos tentar entender esse contexto também como espíritos. Eu queria, então, trazer, antes de falar do texto de tuas dificuldades, trazer o comunicado da nossa diretoria, da nossa casa, em relação a essa situação. Primeiro, a diretoria nos sugere o texto de André Luiz, pelo Chico Xavier, do livro Conduta Espírita, chamado Perante a Enfermidade. Diz, então, sustentar inalteráveis a fé e a confiança sem temor, queixa ou revolta, sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas, lhe visitem o corpo ou lhe acediem o lar. Cada prova tem uma razão de ser. Desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e os recursos da prece. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual, dentro das leis kármicas, jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la com desassombro e conformação. A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na lei divina. Aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrena, não exigindo proteção e responsabilidade dos médicos desencarnados. A eterna sabedoria tudo dispõe em nosso proveito. Afirmar-se mentalmente e em segurança acima das enfermidades insidiosas que lhe possam assaltar o organismo. Repelindo os pensamentos e as palavras de desespero ou cansaço na fortaleza da sua fé. A doença pertinaz leva a purificação mais profunda. Aproveitar a moléstia como período de lições, sobretudo como tempo de aplicação dos valores alusivos à convicção religiosa. A enfermidade pode ser considerada por termômetro da fé. A enfermidade pode ser considerada por termômetro da fé. Fantástico esse texto de André Luiz, do livro Conduta Espírita, chamado Perante a Enfermidade. Fica aqui a sugestão de leitura desse livro extraordinário, como todos os de Chico Xavier. Depois nós vamos ter aqui a nota da nossa diretoria. A comunidade espírita e a comunidade ligada à Associação Médico-Espírita do Brasil tem um compromisso com a saúde espiritual e física e com ações de fraternidade e solidariedade. Conforme a decisão da diretoria da Cefif, Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, de 15 de março agora, já divulgada em comunicado anterior, todas as atividades da nossa casa estão suspensas por tempo indeterminado. Mas sabemos que as atividades da espiritualidade não sofrerão paralisação. Muito pelo contrário, nesses momentos, os trabalhos das equipes espirituais são intensificados, de forma a manter o auxílio a todos nós no mundo físico. Para que as equipes espirituais possam realizar seu trabalho, eles precisam dos recursos do mundo espiritual e do mundo físico, isto é, necessitam também das nossas vibrações e do nosso ectoplasma. Por isso, durante esse período de recesso, quando devemos permanecer em nossas casas, evitando todo e qualquer tipo de contato em grupos, pedimos a todos os trabalhadores da Cefif que nos dias e horários de realização dos trabalhos de que participam, possam fazer a leitura de um trecho do Evangelho, mentalizar o ambiente em nossa casa espírita, pedir o amparo de Jesus e vibrar, do fundo dos nossos corações, sentimentos de saúde, de esperança, de paz e serenidade em favor da humanidade, nos quatro cantos do planeta. E que todos os trabalhos estejam sendo sustentados, até que possamos retornar às atividades normais. Que possamos contribuir dessa forma com a espiritualidade e demonstrar nossa confiança nos designos de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, nos diz Jesus no Pai Nosso. Nós então estaremos produzindo essas entradas ao vivo, essas lives, a nossa intenção é entrar nos dias que nós temos palestras públicas, por isso hoje às 20 horas, embora seja às 19, mas para dar um tempo maior para as pessoas terem acesso a essa informação, às quintas-feiras às 14 horas, às sextas-feiras às 19 horas e nos domingos às 10 da manhã. Essa é a nossa intenção, nós vamos ver como que as coisas vão se encaminhando. Você vai acompanhando aí pelo nosso Facebook e também pelos grupos do WhatsApp, porque as informações estão indo de todos os grupos, você pode ter acesso também para o nosso site, www.cfifo.org.br, lá nós também estamos atualizando as informações. Pretendemos também colocar no próprio Facebook nosso sugestões de palestras no YouTube, enfim, de expositores que nós tanto admiramos, como Divaldo Franco, Haroldo Dutra, Rossano Klinger e tantos outros que nós conhecemos, Raul Teixeira, Richa Simonet, Terezinha Oliveira. Dá para a gente aproveitar muito esse tempo que nós vamos precisar desse isolamento, vamos dizer assim, para aproveitar esses momentos e nos instruir espiritualmente. Nos ligando também vibratoriamente, porque nós podemos nos unir em pensamento. Isso também é um postulado da doutrina espírita. Como é também um postulado da doutrina espírita acompanhar a ciência. Então, se nós estamos vendo que a ciência, os médicos, os cientistas, estão nos orientando fortemente, tomarmos essa conduta preventiva em relação a eventual contágio, talvez não por nós mesmos, né? Porque você pode não estar num grupo de risco, você pode ser mais jovem, ter a saúde aí totalmente equilibrada, mas você não sabe se está sendo um portador do vírus para quem é mais frágil, né? Nossos avós, nossos pais, às vezes aquele nosso amigo ou familiar que tem uma enfermidade, que está em grupo de risco, nós temos que ter esse cuidado de caridade, inclusive, né? Por isso nós tomamos essa decisão e as casas espíritas em geral também, de ter essa suspensão temporária. Ora, as atividades da casa espírita continuam, né? Então, nós temos o projeto Caridade na nossa casa espírita, que atende famílias necessitadas dos alimentos, além das visitas e tudo mais. É claro que as visitas a gente vai tomar todo o cuidado nas entregas das cestas para entregar, levar esses alimentos às famílias, mas a necessidade da fome, não é? Continua. Então, a gente também disponibiliza uma conta bancária, caso alguém queira colaborar, continuar colaborando com a compra dos alimentos, que a gente mantém aí mais ou menos 100 famílias, que a gente dá a cesta básica todo mês, as pessoas levam geralmente nos dias de reunião pública. Como nós não teremos, nós continuaremos, de alguma maneira, formando essas cestas. A conta é da Caixa Econômica Federal, agência 2025, conta número 16, dígito 3, caso você queira contribuir para que a gente possa continuar mantendo essas montagens das cestas, né? Adquirir os alimentos e entregar para as famílias. Olha, caso você queira entrar em contato conosco aí no Facebook, né? Fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, por favor, aproveita a oportunidade. As atividades da Casa Espírita, então, estando suspensas, nós temos que aproveitar a tecnologia que nós temos na exposição. Então, temos o rádio, né? A Rádio Boa Nova, que muita gente acompanha lá nossos programas, né? Os programas dos outros companheiros. É rádio boanova.com.br e no Facebook, na TV Mundo Maior, também nós temos a TV. Você pode acompanhar por aplicativos para celular e tablet, pode acompanhar pelo site. Enfim, tem várias oportunidades que você pode acompanhar. Deixa eu atualizar aqui o nosso computador, para a gente acompanhar as eventuais participações de vocês. Acompanhar, então, a Rádio Boa Nova, né? Rádio boanova.com.br no site, ou a M1080 KHz para Sorocaba e região. Olha, o texto que nós trazemos é Tuas Dificuldades. É um texto de Emmanuel do livro Coragem. O meu livro Coragem, você pode observar aqui, ele está velhinho, né? Tem uns livros mais recentes. Veja como é sugestivo o livro chamar-se Coragem, né? Não é mera coincidência, nossos termos são preparados com bastante antecedência, né? Mas, claro, não é uma coincidência a gente ter essa sugestão de Emmanuel da Coragem, né? Assim como da Calma também, que é um outro livro dele, né? E outros livros tão importantes, pelo Chico Xavier. E esse texto, Tuas Dificuldades, né? Podemos considerar, de alguma maneira, que estamos enfrentando uma dificuldade. Estamos aqui no mundo de provas e expiações. O planeta que nos acolhe tem as suas dificuldades também, né? As suas enfermidades, de forma geral. Cada um de nós pode desenvolver alguma. Nós lemos aqui o texto de André Luiz, para a gente, como agir e como estar enfrentando as enfermidades do ponto de vista espiritual. Nós lembramos que somos Espíritos, que nada nos acontece por acaso, mas que nós temos por obrigação tomar todas as precauções. Lá, no livro dos Espíritos, no item Fatalidade e Livre Arbítrio, Kardec pergunta se há uma programação para o nosso momento da desencarnação. Os Espíritos superiores dizem que há, né? Nós temos, normalmente, uma programação de uma necessidade reencarnatória. Aí Kardec fala assim, ah, então não preciso me preocupar? Falando para vir as palavras aqui, claro, né? Então não preciso me preocupar, posso fazer o que eu bem entender, porque quando não chegar a minha hora, não vai acontecer? Aí é negligência. Então você tem que tomar cuidados, todos os cuidados, porque você precisa se preservar, tomar, cuidar da sua saúde, para cumprir a sua programação reencarnatória. E quando chegar o tempo determinado, por alguma situação, você vai desencarnar, faz parte da nossa existência. Mas não é por isso que eu vou ser negligente. Então eu vou tomar todos os cuidados da saúde, inclusive alimentação, né? Cuidado com os vícios, vícios físicos, vícios mentais, etc. Vou fazer a minha parte e vou trabalhar a saúde mental também, para que, eventualmente, se eu contrair alguma enfermidade, eu esteja preparado e assim, se for essa a minha programação, enfrentá-la com essa serenidade do texto que nós lemos e assim cumprir a minha tarefa. Então veja, o capítulo 4, Tuas Dificuldades. Isso vale tanto para as atuais, né? Que nós estamos passando essa pandemia, mas vale para qualquer outra dificuldade. Levante a mão, é que eu não posso ver você daí, né? Mas levante a mão quem não está passando por alguma dificuldade ou já não passou, ou eventualmente vai passar. Então, vale para todos nós. E Emmanuel é rico, né? Porque ele traz, em poucas palavras, ensinamentos fantásticos. Ele vai dizer, então, imagina como seria difícil de suportar um educandário em que os alunos, tão somente, soubessem chorar na hora do ensino. Então, imagine se você está em uma escola e os alunos só soubessem chorar na hora do ensino, né? Nós estamos na escola Terra. E esta é a hora da nossa aprendizagem. Este é o momento em que Deus nos concede a oportunidade da aprendizagem. Seja por qualquer via, como essa que nós estamos passando, ou aquelas que você passa no seu dia a dia. Que você passa com as suas dificuldades, não é? Lá a desencarnação do familiar, a enfermidade de longo curso, as dificuldades de relacionamento, problemas mentais, psíquicos, mediúnicos, espirituais, as dificuldades de relacionamento por divergências de pensamentos. Tanto são as nossas dificuldades. E Emmanuel nos fala, então, que nós estamos chorando na hora do ensino. É claro que a gente não vai, também, estar feliz da vida por todas as dificuldades que a gente passa, nesse sentido de estar sempre feliz. Ai, que bom, estou sofrendo. Não. Mas eu vou estar sereno e confiante de que é o momento que Deus está me proporcionando a ter aprendizagem. Então, vale a pena pensar e perguntar o que é que eu posso aprender com isso? O que é que eu posso aprender, o que é que eu devo aprender com essa enfermidade? O que eu tenho que falar, o que eu tenho que aprender com essa dificuldade que eu estou passando? Por que será que Deus está me proporcionando essa situação? Não é ao acaso que as coisas acontecem. Então, veja a situação que você passa como uma grande aprendizagem. Como uma grande aprendizagem. E, aliás, pergunte para você mesmo. O que é que eu estou precisando aprender? O que será? Porque, às vezes, as situações se repetem, né? A gente sabe disso. Às vezes, as situações se repetem. Seja com pessoas, seja em outras situações econômicas, ou, às vezes, situações de saúde se repetem. Então, está claro que alguma coisa eu tenho que aprender e não aprender ainda. E preciso aprender. Então, ao invés de ficar reclamando, perguntando por que, meu Deus, por que, meu Deus, eu posso perguntar para que, meu Deus, né? Para que eu passo pelas situações que eu passo. E, com meditação, né? Entrando na intimidade do seu próprio pensamento, você vai encontrar as respostas. Entrando num processo de autoconhecimento, de reflexão, você vai encontrar as respostas. Inclusive, nas próprias leituras. Que, muitas vezes, elas nos vêm auxiliar a encontrar essas respostas. Então, nossas dificuldades são momentos de ensino. E a Terra é a nossa escola multimilenária. Quanto nós não aprendemos na Terra, né? Nós, Espíritos, que estamos num mundo de provas e expiações, nós temos a Terra como uma oportunidade de ter contato conosco mesmo. Jesus, quando esteve conosco, diz, No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, não é que ele venceu o mundo, o planeta, né? Ou que ele venceu guerras, etc. Ele venceu o mundo íntimo. O mundo das próprias dificuldades que ele já trazia, porque é um Espírito criado por Deus como nós, muito antes, mas que passou pelo que nós passamos. Então, ele já está nos alertando que nós teremos tribulações. Mas que nós tenhamos bom ânimo, porque nós venceremos o mundo. Nós venceremos a nós mesmos. Então, o que é para nós estarmos na Terra hoje? É estarmos em contato conosco mesmos, com as nossas próprias dificuldades. Então, eu vou ter contato com a aflição que eu ainda carrego. Se é da dependência química, né? Se é da maledicência, se é do julgar o próximo, se é dos preconceitos. Eu vou estar em contato com as minhas próprias dificuldades. É para isso que nós estamos na Terra. Para aprender a lidar conosco mesmos. E com tudo que a matéria ainda nos oferece. Então, a matéria vai nos oferecer poder, beleza, as fragilidades e as dificuldades da sexualidade, né? Dos relacionamentos. Tudo isso são oportunidades que a matéria nos oferece para nós lidarmos conosco mesmos. Não é com o próximo. Não é com o próximo que eu tenho que aprender a lidar. É comigo. Então, o problema não está no outro, né? Está em mim. Se alguém me traz dificuldades, eu é que tenho que aprender a lidar com isso. E não transferir para o outro essa responsabilidade. Diante dos obstáculos, ninguém precisa fixar-se no lado escuro que apresentem. Então, ao invés de olhar para o lado escuro, do pessimismo, você pode olhar para a aprendizagem que isso traz e ver que isso vai passar, né? Não tem aquela frase que o Chico Xavier pediu à Nossa Senhora, né? Maria, Mãe de Jesus, que... Aí manda, né? Que pedisse à Nossa Senhora que uma frase que ele pudesse colocar na parede, para ele ficar refletindo nos momentos de aflição, Emmanuel vai, busca a resposta como Maria, e diz, ela mandou você escrever. Isso também passa. Então, são momentos de aflição que passam. E, às vezes, momentos felizes que também passam. Então, vamos observar, não necessariamente apenas o lado difícil e triste das situações, mas ver que isso passa e você sai fortalecido. Você sai fortalecido das crises, né? O Divaldo fala aí, recentemente ele tem falado da crise, com palavra grega, que é um termo que nos traz fortalecimento. Então, nós saímos fortalecidos de uma crise quando nós aprendemos a lição que essa crise quer nos trazer. Então, na verdade, a gente deveria até agradecer passar por uma crise, porque numa crise você sai fortalecido, você aprende, você amadurece. Então, Deus proporciona essas situações justamente para o nosso crescimento. Um náufrago faminto de estabilidade, ao sabor das ondas, não se lembrará de examinar o lodo no fundo das águas, mas refletirá no melhor meio de alcançar a terra firme. Então, se você está, eventualmente, como ele está trazendo a imagem do náufrago, perdido, desorientado, ao invés de olhar para o fundo do mar, que não vai ajudar, você deve olhar para a terra firme. Você deve buscar, quer dizer, onde é a saída? Se eu estou passando por uma crise, um momento difícil, qual é a saída? Às vezes, muitas vezes, nós não conseguimos olhar e encontrar a saída sozinhos. Nós precisamos de ajuda. Então, recorra à ajuda, por exemplo, da própria casa espírita, do conhecimento doutrinário, do atendimento fraterno, da fluidoterapia, da ajuda dos amigos da casa espírita, porque a casa espírita forma uma família espiritual. Então, você pode e deve recorrer aos amigos da casa espírita para se fortalecer. Nós vamos nos ajudando mutuamente. E também aos amigos, aos recursos que nós temos da medicina, da psiquiatria, da psicologia, das terapias alternativas que têm o seu lugar, não na casa espírita, mas têm o seu lugar, que são recursos para que a gente se fortaleça e encontrar esse caminho, como o náufrago que procura a terra firme. Então, recorra, busque ajuda. Passando por momentos difíceis, lembre que você é um espírito, filho de Deus, que tem outros irmãos de jornada, de caminhada juntos. A casa espírita tem essa função de nos sustentar nesses momentos difíceis, não só, lógico, vai oferecer oportunidades de trabalho, de estudo, de conhecimento, mas vai nos ajudar, nos ajudando mutuamente a passar pelas dificuldades. Todo minuto de queixa é minuto perdido, arruinando potencialidades preciosas para a solução dos problemas, sobre os quais estejamos deitando lamentação. Uma das coisas que a espiritualidade sempre nos alerta é a queixa, a reclamação, o pessimismo. Quando a gente pergunta para a pessoa como é que você vai, ela fala, ah, eu tenho isso, como é que eu vou? Que bom que você perguntou. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quer dizer, evite a queixa. E André Luiz, no livro Agenda Cristã, ainda nos diz, se nós não tivermos algo de útil para falar, devemos ficar calados. Então, observe quanto de crítica nós trazemos, quanto de reclamação nós trazemos. É um momento perdido, diz ele, arruinando potencialidades preciosas para a solução dos problemas. Por quê? Porque quando eu estou criticando, estou reclamando, estou julgando, eu estou deixando o meu pensamento desviar-se. E aí estou entrando em outras sintonias, que vão dificultar mais a ajuda da espiritualidade. Você sabe, você é amigo espírita ou não espírita, sabe que nós somos espíritos que pensamos o tempo inteiro. emitimos pensamentos e sentimentos o tempo inteiro. Então, que pensamentos e sentimentos eu tenho emitido? Que tipo de sintonias espirituais eu tenho feito com os meus pensamentos? Então, a reclamação, a crítica, ela é um momento perdido por causa disso. Eu estou tirando a oportunidade da espiritualidade me auxiliar, de eu entrar em sintonias melhores. Toda prova, seja qual for, aparece na estrada a fim de elastecernos a força e aperfeiçoar-nos a experiência. Então, a prova aparece para nos ajudar a desenvolver força e aperfeiçoar-nos a experiência. Você sabe que um atleta ele não é assim, não fica pronto da noite para o dia. quanto um atleta precisa treinar para chegar a ser um atleta de alto nível? Quantas horas por dia? Se for um jogador de futebol, tem a técnica, tem a tática, tem o treinamento físico. Quer dizer, ele tem que aprender a trabalhar em equipe, a ceder para o outro, que às vezes ele quer ele aparecer, mas é o outro que vai fazer o gol. Então, quantos exercícios ele tem para fazer? Então, ele não vai ficar pronto da noite para o dia. Então, essa prova, ela vai nos elastecer a força, exatamente como um atleta que precisa de exercícios. Se ele vai para uma Olimpíada, por exemplo, ele tem que treinar muito, 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 abrir mão da alimentação desregada, daquelas baladas e tudo mais e focar no que ele precisa. Então, nós somos aqui atletas do espírito. Não somos? Nós somos atletas do espírito, nós somos aqui para nos fortalecer espiritualmente. Então, a prova é isso. É uma situação que nos ajuda a elastecer a força. Não a força física, mas a força espiritual, a força da fé, a força da coragem, a força da paciência, da perseverança. Quando, imagine assim, se Deus, se você pede a Deus paciência, em relação a alguma coisa, meu Deus, me dê paciência em relação a fulano, será que ele vai te dar a paciência pronta? Haveria mérito se Deus te desse a paciência pronta? Ou mandasse pelo correio, ou mandasse em pó para você dissolver na água um pouquinho de paciência por dia? Você tomaria, que fácil que seria, né? Você iria em tal lugar, pegaria um pouquinho de paciência em pó, ali dissolve na água, toma de hora em hora e desenvolve paciência. Não, né? O que ele vai fazer? Ele vai nos dar situações e pessoas para que eu desenvolva a paciência com elas. Porque eu é que tenho que desenvolver, eu é que tenho que me fortalecer. Então, é assim que acontece. Então, eu vou desenvolver as minhas potencialidades justamente no contato com o outro ou com as situações. Porque é assim que eu aprendo a me conhecer. e a trabalhar as minhas reações para se tornarem ações e não apenas reações. Em síntese, quase toda dificuldade implica sofrimento. E todo sofrimento, notadamente aqueles que não provocamos, redundem renovação e auxílio para nós mesmos. Lembrando a treva noturna, em cujo ápice começa a alvorada nova. Saibamos arrostar, ou vamos dizer assim, superar, né? Os impedimentos da vida sem receá-los. Cada qual deles é portador de mensagem determinada. Esse é um desafio a quem tesoura e a paciência. Aquele outro te impere a sublimação da capacidade de amar no cadinho da aprovação. Então, saibamos superar, saibamos transformar os impedimentos da vida sem receá-los. Cada um deles traz um ensinamento. Então, são oportunidades, é um desafio atrás do outro que a vida nos proporciona. Para que a gente saia fortalecido, para que a gente aprenda a amar, para que a gente aprenda a desenvolver os valores da alma que nós aprendemos com Jesus, né? A tolerância, a caridade, a paciência, a resignação, a fé, a confiança, o não julgamento, a não crítica e não condenação, que são os valores do cristianismo que nós aprendemos com Jesus. Aprendamos, sobretudo, a decifrar os enigmas da existência na oficina do bem eterno. Então, veja, os Espíritos, além desse alerta de cuidado com a crítica, cuidado com a reclamação, tem outra, sempre tem outra sugestão para nós, que é o trabalho. O trabalho é uma terapia para o Espírito, é uma grande terapia para o Espírito. Então, os Espíritos são unânimes em todas as mensagens a nos sugerir trabalho. E trabalho, na definição do livro dos Espíritos, é toda ocupação útil lá na lei do trabalho do livro dos Espíritos. Toda ocupação útil é trabalho. Então, aproveite a oportunidade que a vida te oferece para o trabalho. Então, ele diz assim, aprendamos a decifrar os enigmas da existência na oficina do bem eterno. Serve e compreende, serve e suporta, serve e constrói, serve e beneficia. Então, veja, eles sempre estão nos convidando a produzir no bem, a trabalhar no bem, a nos esforçar para produzir o bem. Então, veja, aí vem também um ensinamento atribuído a Sócrates, não sei se é dele, mas é atribuído a ele, de passar aquilo que nós falamos por três peneiras, a peneira da verdade, da bondade e da necessidade. quantas vezes nós nos escapamos dessas três peneiras ou a peneira fica furada, e aí passa nas três peneiras o que a gente vai falar. Bondade, será que tem bondade aquilo que eu vou falar? Necessidade, será que é necessário falar isso nesse momento? E verdade, será que é verdade o que eu estou falando? Numa época de fake news, eu tenho que pensar muitas vezes, é verdade o que eu estou falando? o que é fake news? Notícia falsa em inglês. Quantas vezes nós não aceitamos uma notícia falsa? Foi isso que fizeram no julgamento de Jesus, a população, aqueles que queriam julgar e condená-lo, dizendo que ele era um impostor, que ele era um subversivo, etc. E isso é uma fake news, isso não era verdade. E as pessoas aceitaram essa informação. Quantas vezes nós não somos portadores da mentira? às vezes sem saber, criticando o outro sem saber, jogando informações, numa época digital como a nossa, de grupos sociais, de mídias sociais, de grupos, quantas informações inverídicas nós não transferimos para os outros. Então, bondade, verdade, necessidade. tuas dificuldades, tuas bênçãos, nelas e por elas encontrarás o estímulo necessário para que não te precipites nos despenhadeiros do orgulho e nem te encarceres nas armadilhas do marasmo, prosseguindo passo a passo, degrau a degrau, em tua jornada de burilamento e ascensão. Então, veja, ele está dizendo que muitas vezes as nossas dificuldades são estímulo para que a gente não caia, não despenque no nosso orgulho, não se eleve no nosso orgulho. Então, quantas vezes as nossas dificuldades não são freios para o nosso orgulho? Orgulho às vezes na beleza, às vezes no poder, às vezes na prepotência, na vaidade, na sabedoria, do conhecimento, tantos outros. Quantas vezes as nossas dificuldades não são freio para o nosso orgulho ou para o marasmo? O que é o marasmo? É a inutilidade, é o ócio, é a continuidade, estar sempre no mesmo lugar e nós aprendemos com o livro dos Espíritos a lei do progresso, então o progresso é uma lei de Deus e às vezes a dor funciona como um impulsionador, uma mola para o nosso progresso, então também para nos deixar, não nos deixar no marasmo, na mesmice, então muitas vezes a dificuldade vem como forma de despertar a nossa indiferença, a nossa frieza, e também nos despertar para uma realidade espiritual. Então, prosseguindo passo a passo, degrau a degrau em tua jornada de burilamento e ascensão. Somos espíritos em burilamento e ascensão. Ascensão é progresso, é subir, a ideia é de subir, então a ideia é de progredir, para isso é necessário burilamento, o que é burilamento? É quando, no exemplo da joia, você tem que ter aquela, tirar as imperfeições de uma pedra bruta na natureza e burilar, quer dizer, lapidar aquela pedra, para que ela reflita a luz e aí ela fica brilhante, a luz não é dela, a luz vem de fora, mas ela reflete essa luz, então isso é burilamento. Então nós estamos aqui como pedras brutas, buscando a nossa ascensão e burilamento. Isso se dá no contato com o outro, então esse burilamento que a pedra sofre lá no lapidário, no orívio, nós sofremos, passamos no nosso dia a dia, quando nós estamos em contato com o outro, isso faz com que a gente esteja se burilando, ou seja, trabalhando as arestas, nos adaptando na convivência com o outro. Olha, nós estamos chegando então às 8h37, hoje é dia 16, eu esqueci de falar isso no começo, hoje é dia 16 de março de 2020, agora são 20h38min, aqui tem o pessoal comentando, Jander, querida amiga, vem vindo, o Jander está com a gente aqui acompanhando, um abraço ao Jander, Angela, mandando mensagem também, boa noite, boa noite aos companheiros, nós queremos agradecer a sua audiência, você que está nos acompanhando nessa oportunidade, Isabela Salomone, muito bom, obrigado, um beijo a todos que nos acompanham, uma oportunidade de estarmos juntos, embora não fisicamente, mas estando ligados via as redes sociais, mande aí a sua mensagem, mande o seu comentário, sua dúvida, caso você queira entrar em contato aí conosco, através da nossa página do Facebook, nós estamos falando do livro, do texto Tuas Dificuldades, de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, do livro Coragem, é uma oportunidade de nós refletirmos como anda a nossa coragem, e como nós temos enfrentado as nossas dificuldades, essa nossa fala fica gravada no Facebook, você pode acessar depois também, caso você queira, e outros, passar para outras pessoas, se for o caso, Jandemigro, mandando parabéns, nós agradecemos, Priscila Otávio, mandando um beijinho, aqui um coraçãozinho, obrigado Priscila, Jander, todos os companheiros aí, deixa eu ver se tem mais comentários aqui, de outras pessoas, nós agradecemos aí, a colaboração, e a participação, a vibração, de vocês que estão sustentando também, essa nossa tarefa nova, mais necessária, nesses momentos, então, vamos, tem aqui, da Michelle, não está carregando, não sei porquê, não está carregando todos aqui, da Michelle, Nilo, a Tereza, Aliança, Tereza, Cristina, Terezinha, beijos, Vânia, Vânia Marti, Fátima, Helder, Aline, o bom, bom ter esse e-mail de estarmos aprendendo, Aline e Conceição, sim, bom a gente ter essa oportunidade, né, a Silvia Ribeiro, está nos acompanhando, a Ana Paula Candiotto, está conosco, Fabiana, Matias, Juliana Castro, enfim, tantos amigos aí, nos acompanhando, nós agradecemos a oportunidade, e a audiência de todos, né, Ivan Vitória está conosco, Vanderlei Porcel, Sueli Porcel, enfim, tantos amigos, Alice Santos, abraços a todos, ah, por que não carrega os comentários aqui, será? Deixa eu ver, é aqui mesmo? Fê, é a conexão do notebook, tá, bom, então, quem sabe em outras oportunidades, outros companheiros estão conosco, nós mesmos estamos juntos, aí não sei como as coisas vão se encaminhando, né, a nossa ideia é essa, é estarmos nos dias de reunião pública, né, nossas, da casa, da nossa casa, da Francisca, entrando em lives, mas se não for possível, a gente vai estar colocando outros vídeos também, outras palestras também, outras reflexões do nosso Facebook, né, então vale a pena aí você estar acompanhando, pra gente estar em contato, qualquer novidade, a gente vai estar divulgando nos nossos grupos, no Facebook, né, eventualmente, novas decisões aí, não sei como as coisas se encaminham, né, nós estamos seguindo as recomendações das autoridades, como nós falamos no começo, tanto do meio espírita, quanto a autoridade de saúde pública, né, os exemplos de outros países, que precisaram fazer isso, às pressas, então nós estamos tendo tempo pra isso, e nos prevenir aí, né, claro, cuidar da saúde física, mas cuidar da saúde mental, cuidar da alegria, da otimismo, não entrar em paranoias, não entrar em histerias, cuidado, lembrando do bom senso, que eu nos recomendo a Kardec, acompanhar a ciência, então Kardec nos diz lá que, se a ciência desmente a doutrina em algum ponto, nós devemos acompanhar a ciência, e não aquele ponto doutrinário que foi desmentido pela ciência, não é? O que nós temos visto até hoje? Que a ciência vem comprovando o que a doutrina nos ensina, então vamos acompanhar o conhecimento científico, que nada mais é, do que descobrir o que Deus criou, o homem não pode criar nada dele mesmo, ele vai só descobrindo o que Deus criou, e em cima disso tirando suas conclusões, tirando, fazendo coisas em cima disso, nós na doutrina espírita acompanhamos, o conhecimento científico sem medo, porque desmentir o conhecimento científico, seria desmentir, querer desmentir o que Deus criou, não dá, então está comprovado cientificamente, é isso? Ok, nós vamos acolher, a terra é redonda, a terra gira, temos oxigênio, temos água, isso é o planeta, o que nós aprendemos com a ciência, a evolução das espécies, tudo isso, então é o que nós entendemos e devemos seguir, se o procedimento é esse, hoje nós vamos seguir, e o bom senso, então a razão e o bom senso, cuidado com fake news, cuidado com coisas mirabolantes, ideias fantasiosas, ouça várias opiniões, ouça o seu bom senso, passe pelo crivo da razão, das três peneiras de Sócrates, verdade, bondade, necessidade, e fé em Deus nesses momentos, lógico, sempre. Vamos então fazer as nossas vibrações? Vamos pensar, vibrar, rogando a Deus, a Jesus, que possa também enviar, mensageiros espirituais, para cada um de nós, podemos pensar, num passe coletivo, nesse momento, em que cada um vibra, pode até pôr a água aí, para fluidificar na sua casa, cada um vibra, rogando aos bons espíritos, que estejam nos sustentando, transmitindo esse passe coletivo, e depois nós vamos fazer as nossas vibrações, tá bom? Então, convido você, neste momento, se for possível, fechar seus olhos, com o seu pensamento em Jesus, nós rogamos, Senhor, possa nos sustentar, nesses instantes, em que estamos reunidos, tantos companheiros, através das redes sociais, e neste momento, os bons espíritos, possam visitar as casas de cada um, transmitindo as energias espirituais do passe, que são energias revigorantes, que nos fortalecem, nos nossos momentos de dificuldades, fortalecendo a nossa fé, a nossa imunidade, a nossa boa vontade, que possamos, nesse momento, com o nosso pensamento em Jesus, receber essas energias espirituais, do passe, através da espiritualidade. com a fé e a confiança em Deus, com o nosso pensamento em Jesus, abrindo o nosso coração, o nosso sentimento, para recebermos, essas energias do passe. é o momento também, de rogarmos, a Deus, a Jesus, por nós, pelas nossas próprias aflições, no mundo tereis tribulações, mas tendo de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, rogue a Deus, nesse momento, depositando em Jesus, a sua plena confiança, Ele sabe melhor do que nós, as nossas próprias necessidades, nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, com a confiança em Deus, em Jesus, nele depositando a sua existência, e pedindo a ele, que nos fortaleça, e que encaminhe o que for necessário, que vai ser o melhor, o necessário, dentro de cada situação. depositando nele, a sua confiança, envolvendo também, os entes queridos, da nossa família, envolvendo, em luzes espirituais, visitando, cômodo por cômodo, do nosso ambiente doméstico, que os bons espíritos, também possam visitar, os lares, de cada um de nós, nos envolvendo espiritualmente, nos fortalecendo. e também, rogamos, pelos enfermos, neste momento, enfermos físicos, aqueles que estão, internos, nos hospitais, nos quartos, nos leitos, nas UTIs, sejam eles, nossos conhecidos, amigos, familiares, aqueles que estão, passando por essa enfermidade, desta pandemia, de coronavírus, ou outras enfermidades, que possam também, receber o alívio, de suas dores, através da visita, da espiritualidade, e dos nossos pensamentos, que são coletados, pela espiritualidade, para levar a esses ambientes. Mas também, ao nosso próprio lar, aos nossos amigos, que estão nos seus próprios lares, muitas vezes, também, necessitados, de momentos, de reflexão, de apoio, de visitas, que possam também, receber, nossas vibrações. Aqueles que estão, em orfanatos, às vezes, muitas vezes, desamparados, aqueles que estão, em asilos, mas também, pelos profissionais, de saúde, nesse momento, fundamental, arriscando, muitas vezes, as próprias vidas, para auxiliar o próximo, os médicos, os enfermeiros, auxiliares, os socorristas, os bombeiros, todos aqueles, envolvidos, em favorecer o próximo, que possam também, receber a nossa gratidão, e o nosso pensamento, E pela humanidade, neste momento, que se une, em torno, de uma aflição, que nos torna, solidários. É uma mensagem, divina, para nos unirmos, pensarmos, no nosso próximo, e não, em nós mesmos, nos solidarizarmos, com a necessidade, do outro, aliviando, quanto pudermos, a dor do próximo, que também, é a nossa. reencarnação, o gama, que o Senhor possa nos auxiliar, nos fortalecendo no bem, as nossas decisões, as nossas escolhas, nos inspirando, sempre o bem, pautados, nos ensinos do Evangelho de Jesus. nós queremos agradecer, do fundo de nossos corações, por tantas bênçãos, que recebemos, pela presente reencarnação, que é para nós, momento de aprendizagem, pelos nossos amigos e familiares, pela nossa saúde, pela nossa condição física, muitas vezes, de aflição, mas necessária, por nosso trabalho, seja ele profissional, voluntário, por tudo quanto, temos recebido do alto, pela confiança, em nós, depositada, pelo mundo espiritual. Esteja conosco, Senhor, que a tua paz, e a tua luz, nos envolvam hoje sempre, que assim seja. Nós, então, queremos agradecer, mais uma vez, a audiência de todos, a oportunidade, né, a nossa casa espírita, a nossa casa espírita, que nos confia em nós, nessa tarefa, nós futuramente, quem sabe, possamos ter outros companheiros, entrando nessas lives, né, ou gravando, não sei, quem sabe, possamos fazer assim. Fique na paz de Jesus, tenha um bom final de noite, uma semana produtiva, no bem, com otimismo, com esperança, e com alegria. Que a paz de Jesus, esteja com todos nós. até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade.